Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui na Mansão Debe. Estamos gravando vários vídeos pra vocês e, na realidade, esse vídeo já era pra ter acontecido há muito tempo. Eu fiquei mais de 15 dias esperando uns presentes que eu comprei chegarem. Porque no vídeo de hoje eu vou testar a falsidade do João e da Maria com dois presentes que eu tenho certeza, mais do que absoluta, que eles vão odiar. Eu não sei como vocês aí de casa são, mas eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo disfarçar, mas eu jamais vou ser mal educada. Então, provavelmente, eu olharia o presente e pensaria... Meu Deus, o que que é isso? Mas eu super agradeceria, falaria que... Não sei o que eu falaria. Porque assim, a minha cara, a minha expressão, ela já mostra na hora se eu gosto ou se eu não gosto. Então, por mais que eu falasse, amei? Eu ia falar, tipo, amei. Mas eu não sei qual vai ser a reação dos dois. Acho que a Maria, ela é mais expressiva do que eu. Ela já vai olhar, tipo... Você tá maluca? Você não me conhece, sua louca? E o João, eu também não faço a mínima ideia. O que eu sei é que eu comprei duas coisas que, assim, não dá. Eu vou mostrar pra vocês. Galera, eu tô aqui preparando um vídeo que eu não sei quando eu vou gravar, porque, no caso, eu não sei quando as coisas vão chegar. Mas eu tô escolhendo aqui um presente pra dar pra Maria. Só que eu quero escolher alguma coisa que ela vá odiar. Odiar, tipo isso aqui, acho que a Maria odiaria. Alguma coisa assim, bem forte, odiaria também. Então, eu vou escolher aqui alguma coisa que não combine absolutamente nada com a Maria. Que eu sei que ela jamais usaria uma coisa super forte e muito menos super rosa. E aí, vou comprar pra dar de presente. Eu acho que esse aqui é ótimo. Ou um bem fortão, tipo isso. Eita, acho que é isso. Então, galera, eu coloquei a ceninha pra vocês, que eu gravei alguns dias atrás. E chegou, olha o que eu comprei. Não tem absolutamente nada a ver com a Maria. É super forte, eu tenho certeza que ela não usaria isso. E este será o presentinho de Natal de Maria Aniston, pra testar a falsidade dela. Já pro João, gente, eu comprei uma camiseta polo. O João não usa isso nunca na vida dele. Tipo assim, olha, com bolsinho e tudo. Eu vou até mostrar pra vocês. Olha isso. Esse é o guarda-roupa do João. Camiseta, 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 camiseta. Mais camisetas. Aqui tem mais camisetas. Ele só usa assim, ó. Camiseta. E ponto final. O máximo do máximo que ele tem de gola é camisa social. Que é assim, que inclusive eu comprei com ele. Essa eu amo, acho linda, maravilhosa. Daria muito de presente de Natal. Porém, se fosse um vídeo de presente de Natal, normal. Mas como não é o caso, eu quero testar a falsidade dele. Eu quero ver ele recebendo uma camiseta polo. Gente, eu acho que eu não sei nem o que esperar nesse vídeo. Eu tô nervosa. Porque assim, eu ficaria nervosa na situação deles. Então eu tô nervosa por eles. Gente, seguinte. Eu chamei a Camila aqui. E o Fê. Já tô virando dono do canal. Né? Tipo, você tá participando é muito. Pra me darem opiniões. Seguinte, galera. Vamos lá. O que eu comprei pro João. Essa camisa polo. O que que vocês acham? Eu vou ser o primeiro. Gente, é um negócio que é assim. Todo mundo sabe. Eu até mostrei o guarda-roupa do João. O João não tem uma. Ou seja, não faz parte da vida dele. Tipo assim. E eu como namorada deveria saber disso. E sei. Porque no caso eu vou testar a falsidade dele. Eu quero ver. O que que vocês acham que vai ser a reação dele? Porque assim. Eu sou o tipo de pessoa que a minha cara já mostra tudo. Eu acho que você vai... Mas eu super... Né? Eu acho que você vai precisar da reação. E eu acho que a Maria vai ser mais ainda. Olha o que eu comprei pra Maria. Gente, eu não consigo. Gente, nem eu. Eu vou fazer ele vestir. Eu vou fazer ele vestir. Vou falar vida, deixa eu ver. Porque eu amei tanto lá na loja. Gente, ele vira até de você. E olha o que eu comprei pra Maria, gente. Ai, meu Deus. Um batom. Ó, da MAC, tá? Que eu sou chique, é uma Maria chique. Olha isso. O áudio, né? A Maria nunca na vida dela vai fazer isso. Não vai mesmo. Nunca. E qual é esse batom que nem eu, sei? Um roxo, um berinjela. Sei lá, ela... Diva. Gente... Ela já não usa direito. Ela já vai ver o meu batom. E ela não sabe disfarçar. Ela não sabe... Não, a Maria, eu tenho certeza. Porque a Maria, ela é muito expressiva. Expressiva, é verdade. Tipo assim, se chega alguém que ela não vai muito com a cara, ela já me olha assim, ó. É, já percebe na cara dela. Tipo, é na hora, ela fala... Que saco. Mas enfim, vocês acham que ela vai gostar? Que eles vão amar esses presentinhos? Então, não. Sim, peronamútil. Sim, peronamútil. Sim, peronam... E a Maria, eu tenho certeza que a cara com a cara deve ser assim, ó. Tipo... Ai, obrigada. Obrigada, eu adorei. Muito legal. Nossa, como você me conhece tanto assim? É, muito bem. Bom, vocês estarão presentes neste momento. Agora eu não sei como é que eu faço pra gravar. Se eu coloco em algum lugar pra pegar a cena? Ou se, tipo, eu finjo que eu tô fazendo um vídeo dando os presentes de Natal? Mas e se eles fingem... Que aí eu pego a cara deles, né? Bom, mas acho que aí pode ser que eles percebam... E eles fingem reação. Acho que é mais fácil você deixar escondido mesmo. E se você fingir que você tá gravando um vlog, eu gravo no vlog e filma eles... Muito alegre, você tá gravando... Ah, eu comprei um presente pra nós. Sabe? É. E aí pode ser... Ou ela vai no vlog. Ou grava, tipo assim, bota aqui na barriga, sabe? E grava discretamente. É, exato. Porque eu queria pegar muito a reação cara, sabe? Gente, eu acho que ia ser ideal. E largar a câmera fica muito difícil. Só se eu largasse, tipo, num lugar que pegasse os dois de frente. Bom, vamos pensar aqui e rapidão. E aí, vamos voltar a entregar os presentes. Eu tô muito... Eu fico muito ansiosa com esses vídeos, tipo... Gente, só uma observação. Eles tão lá almoçando. Eu vou chamar eles depois do almoço. E aí eu vou falar, né? Que na realidade a gente vai passar o Natal longe e tal. E eu comprei uma lembrancinha pra cada um. E aí, eu vou deixar a câmera parada aqui do lado. Com essa luz que já estava acesa. Não sei porquê, mas eles já estavam gravando vídeo. Então, tudo perfeito. Tudo maravilhoso pra dar super certo este vídeo. Maravilhoso, olhoso, olhoso, olhoso. Maravilhoso, olhoso, olhoso. Eu fico muito feliz com essas coisas, né? Mas enfim, não esqueçam de deixar seu like. Comentem quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, que a gente tá gravando muito vídeo pra vocês. E se inscreve neste canal maravilhoso. Agora eu vou largar a câmera aqui. Marienison! Oi. Vem aqui, que eu tenho uma coisinha pra ti. O quê? Duas. Um panetone de Nutella. E uma lembrancinha que eu comprei pra ti de Natal. Obrigada. Já que a gente não vai passar o Natal juntas, pelo menos, talvez tu use no Natal pra lembrar de mim. Deixa eu ver se tu gosta. Porque eu escolhi a dedo pra ti. Sério? Uhum. E eu demorei pra escolher ainda. E eu não conseguia te pensar numa coisa. Nossa, é que eu não uso muito batom, mas eu vou usar, certeza. Você vai? Vou. Nossa, é muito lindo, muito lindo. O que que foi? Eu te lembrei de uma coisa. É sério. Eu te lembrei de uma coisa. Mas eu te amo. Eu sabia que tu ia ter desenho. Essa câmera tá ligada. Gente, só pra explicar, tá cheio de câmera aqui. E eu botei em cima de um tripé, que tem um monte de tripé aqui do lado. Então, eu simplesmente liguei a câmera. Eu tô testando tua falsidade com o presente. Porque eu tenho certeza absoluta que tu não vai sair. E que tu não gostou. Mano, ela começou a rir de nervoso, tipo... Eu amei, eu te amo, cara. Não dá. Eu tinha certeza. Não, eu ia ficar assim. Eu tenho certeza. No início do vídeo, se eu não me engano, eu ainda falei que a Maria ia ficar, tipo... Tipo... O que que é isso? O que que tu tá fazendo da tua vida e da minha? Então... Não, então, talvez pra um evento muito... Eu quero te casando no Natal. De Natal, eu quero ver te stories com ele. E você, talvez, você se assinando de Natal, eu falei, eita... Eita, perro. Ó, eu só era só te testando. Isso não é teu presente de Natal. Foi só uma zoeirinha. E eu vou testar o João também. O panetoneé, né? Eu vou testar o João também. O que que você comprou pra ele? Uma camisa polo. Sabe aquela de golinha? Não. Fica aqui junto, fica aqui junto. Eu vou chamar ele. E aí, a Maria ainda me ajuda. Tipo, caraca, que lindo. Eu adorei. Gente, eu amei. Eu amei esse presente. Vou mandar um áudio pro João. Vidinha, vem aqui na sala, por favor. Detalhe que o Fê tá aqui atrás também. Então, tá tipo assim, estamos conversando. De boas, tranquilos, lindos e maravilhosos. Dois mil anos depois. E aí, eu fiz esse brilho, tipo, bem natalino. Não foi, Vidinha? Bem natalino. Vida, eu tenho um presente pra você. Eu já dei um presente pra Maria e Anson. E agora eu tenho um pra você. De natal, mas já. Porque a gente não vai passar um natal juntos. E eu comprei. Mas eu ia te levar, eu vou dia 26 e ver. Na verdade, dia 26 também. Mas é que eu tenho que levar a mala, né, Fê? Na verdade. Tipo, eu vou levar a mala. Isso aqui é... Eu acho que você vai amar. Ah, aqui a Carol tem uma luz. Nossa, que bonita. Vira que brilho. Bonita, vida. Você gostou? Gostei. Você quer vestir? Quero. Veste ela, então, de cima, assim. Só pra gente ver. Nossa, que bonita. Linda, né? Parece na época que eu era chavão. Você usava essas canzetas? Eu só usava pólo, vida. Vida, porque eu vi lá no seu guarda-roupa que você não tem nenhuma pólo. Daí eu... Fala porque eu tenho. Que lindo, vida. Aliás, você guardar seu... Não, mas o trabalho tem que ser usado numa ocasião especial. Tô me sentindo de Mizuno. Você gostou? Gostei, Vindinha. Você me ama muito? Eu amo muito, meu amor. Que bom que você gostou. Obrigado. Que falso que você é! Não, esse é muito falso. Por que você não... Por quê? Deixa eu puxar aqui. Essa câmera está gravando. Gente, você está falando... Que eu estou testando a sua falsidade com relação aos presentes. Vida, não vem dizer que gostou. Eu gostei de verdade. Feio. Ah não, amigo. Não, não é que é eu. Peraí. Não é feia. Nem um pouco feia. Porém, meu amor. Não tem nada a ver contigo. Você não tem uma. Amor, eu tenho duas pólos bem parecidas da Sérgio K. Eu usava roupa simpa. Usava. Tá, não. Eu, tipo assim, eu não uso mais. Mas, tipo... Consigo mesmo. Engombadinha. Ô. Vai, 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 vai. Ah, vai para a escola, Fih. Vai para a camiseta, não é da hora. Vai para a escola? Olha o que não parece que ele está de uniforme. Você tem que ter comprado uma camiseta mais feia. Pô, a camiseta é da Guess. Mas não é para ser feia. É só para ser diferente do seu estilo. É bonita a camiseta, Ué. Não, mas ó. Agora, você pode ficar? É de seu presente mesmo. Mas eu gostei de verdade. E daí, aquele presente lá que eu estava comprando lá de fora e tal. Você já vê. Eu não vou lá. Mas essa aqui é de alguém? Você pegou de alguém para fazer a trollagem? Não, eu comprei para você. Besteira. Estourei. Estourei. E eu dei um batom lindo para a Maria também. Que super combina com ela. Não, acabou. Eu juro que eu gostei da camiseta. E eu nem estou suando. Então, tá bom. Agora, próximo vídeo você vai gravar assim. Ó, é que não está aparecendo direito, que está legal, por conta da bermudinha também. Mas, Fê, olha... Para mim, você está indo para a escola. Ó, o Fê estava achando feio porque estava de boné. Mas olha agora, ó. Vida, deixa eu falar. A camiseta é linda. Eu acho tri bonita. Eu acho super bonita. Porém, não tem nada a ver contigo. Essa é a questão, entendeu? Ó, é tipo a Maria. O batom não é feio. Só que não tem nada a ver com a Maria. Ah, é. Mas essa aqui eu usaria tranquilo. Amigo. Ficou da escola. Ficou bonito em você, mas eu não vejo você usando essa cara. Mas, tipo, pum. Aqui, ó. Bom dia de reloginho. Então, tá bom. Me dá a sua. Parabéns. Obrigada, amor. Agora eu não vou dar aquele presente que eu ia dar. Não, então eu achei feio. Eu achei. Eu achei. Eu achei bem caro. Eu achei feio, então. Eu vou devolver porque o presente caro que eu comprei de Natal. Eu achei feia. Não quero mais. Enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag falsidade. Gente, eu não fui falsa. Porque eu vou deixar um coração... A Maria. A Maria foi muito real. Eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo. Fechou? Beijo.